E olha, duas queimadas deram muito trabalho aos bombeiros e à Polícia Rodoviária Federal hoje em Rio Verde, na região sudoeste do estado. Uma delas foi na BR-060, na saída de Rio Verde para Goiânia. O fogo se alastrou muito rápido na Palhada e no Matagal, às margens da rodovia. Não foi necessário bloquear o trânsito e a Polícia Rodoviária Federal monitorou a situação. Um trator agrícola foi usado para evitar que as chamas se espalhassem. Outro foco foi perto do aeroporto de Rio Verde. A queimada na vegetação atingiu uma grande área. O corpo de bombeiros usou abafadores e água no combate ao incêndio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa mais provável é que bitucas de cigarro jogadas na estrada podem ter dado início ao fogo nas duas situações registradas em Rio Verde.